Música Bem nerds, são 4 da madrugada aqui na Polônia Estava dormindo, mas meu celular com o meu tapetáculo maluco Vazou o trailer do Batman vs Super-Homem Já não está mais no ar, quer dizer, está aí, não está, né? A Warner está aí que nem louca, tentando tirar ele do ar Mas está publicado, o Warner publica logo esse trailer Então, vi, já vi, achei maneiro, mas tudo bem Hoje saiu o trailer de Star Wars, então nada vai esperar isso Mas é promissor pra caralho a história, mesmo menos o que a gente esperava E o Warner public está fazendo uma voz grossinha, né? Então vamos ver o que vai acontecer Em breve o trailer vai estar em todo lugar, no Jovem Nerd News também Quando sair o oficial, a gente não vai publicar o pirata Mas fica a notícia, fica o Breaking News na madrugada Com essa piada ruim aqui, ó A piadinha... ruim O que é, cara? Vazou o trailer do Batman vs Super-Homem Ah, vai tomar no cu, porra Caralho, moleque, são quase horas da manhã, cara Você é maluco, porra Não, 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 não... Obrigado